Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. Doutoras Ana Bessa, Maria de José Carneiro e Germana Rosa, muito obrigado pela disponibilidade para poderem pertencer a esta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. É para nós uma honra poder contar com a vossa colaboração e participação, até pelo perfil que, em nosso entender, é muito relevante, que tem a ver com o perfil humanista que é necessário quando estamos a falar desta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. O trabalho é essencialmente de verificação e poder encontrar algumas soluções no âmbito daquele que é o nosso modelo, não só no que diz respeito à lei tutelar e educativa, mas também ao funcionamento destes centros educativos, que todos nós, ou uma grande parte de nós, pretende que sejam verdadeiros centros educativos e não centros de reeducação. Estes centros educativos são talvez a última fronteira que nós conseguimos ter no sentido de recuperar jovens para uma vida plena em sociedade. E isso é muito importante, sendo que existem desafios e tivemos a oportunidade, a propósito de um requerimento sobre outro assunto, no passado dia 28 de maio, poder falar, tivemos a oportunidade de aqui falarmos de alguns desses desafios. Os desafios das infraestruturas, os desafios dos recursos humanos, que permitam uma aplicação plena da lei e que haja um acompanhamento efetivo destes jovens. Preocupam-nos, obviamente, e como já foi referido pela Sra. Deputada, a questão dos aumentos de internamentos e preocupam-nos também, ainda tivemos nesta Comissão a discutir um pouco sobre o relatório de segurança interna do aumento da delinquência juvenil, do aumento dos crimes associados à delinquência juvenil e isso é algo que também será parte do trabalho desta Comissão de Acompanhamento. Dito isto, gostaria de colocar a questão, ou eu sinto que é mais em jeito de reflexão, de que forma é que, em vosso entender, nós poderemos aprofundar este trabalho. Nós temos, no âmbito desta primeira Comissão, uma subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais, que estimamos que possam ter um trabalho de interação mais presente, mas de que forma é que acham que poderemos aprofundar ou melhorar ou dar aos instrumentos esta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, no sentido de melhorarmos o funcionamento do sistema. Muito obrigado.